E aí pessoal, beleza? Estamos de volta aí para fazer um comentário. Algumas pessoas têm me procurado, me pedido para falar sobre a Marcha de Exu. Pai, o que o senhor achou, o que o senhor acha sobre esse movimento, a Marcha de Exu? Eu acho muito bom, eu acho que foi uma grande iniciativa, eu acho que nós estávamos precisando sim desse movimento, apesar de que foi muito atacado, muito ofendido o rapaz lá que fez a marcha, mas sem motivo, porque realmente eu vi que teve uma isenção, não teve nenhum político em cima do palco, não teve nenhum lado dentro da política, realmente foi um movimento voltado para a nossa fé. E nós precisamos disso, nós precisamos mostrar para a sociedade que nós existimos, porque na verdade as pessoas acham que os adeptos de matriz africana, de religiões de matriz africana, são meia dúzia de gato pingado, e eles estão redondamente enganados. Nós somos muitos, e nós devemos sim aparecer, devemos sim mostrar nossa força, devemos sim mostrar que nós somos muitos. E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Está acontecendo um fenômeno muito interessante, porque nos últimos meses, na verdade nos últimos anos, eu tenho recebido uma procura grande de pessoas, toda semana, toda semana, pai, eu quero conhecer, você é de terreiro, eu quero conhecer, eu quero conhecer a Umbanda, eu preciso conhecer a Umbanda, então as pessoas procurando a religião, as pessoas se convertendo, as pessoas entrando, porque as pessoas estão cansadas desse sistema religioso falido, que está aí hoje, que só pensa em dinheiro, que só pensa em enganação, só quer poder político, só quer manipular a cabeça das pessoas, religiões que são religiões castradoras, religiões que vivem da ameaça, entendeu? A ameaça do inferno, ameaça do demônio, ameaça do satanás, ameaça de... Então, as pessoas estão cansadas desse sistema político falido, e estão buscando sim a religião, cabe a nós dar o acolhimento a essas pessoas, e assim, muito interessante, que a minha casa tem sido procurada por muitos jovens, muitos jovens, aí na idade de... Eu tenho pessoas na minha casa, eu tenho pessoas participando de cursos na minha casa, com 12 anos de idade, jovem de 13, 14, 15, 16, 17 anos, buscando a religião, buscando a Umbanda, buscando o Candomblé, para poder realmente crescer espiritualmente. Então, é uma iniciativa de grande valor, eu espero que todo ano tenha, e que vire uma tradição, e que o ano que vem a gente consiga, não encher só a Paulista, mas encheu o bairro inteiro. Foi feita uma estimativa lá, diz que tinha quase um milhão de pessoas, vamos colocar dois milhões então, vamos nos unir, vamos realmente mostrar para a sociedade, que nós existimos, e nós somos muitos. Um axé, um abraço, fica com Deus.